Aqui é vocês o avanço do mar aqui na Praia do Boa Viagem. A maré hoje está um pouco alta. Como vocês podem ver, a onda já está quebrando aqui em cima do... Onde tem areia, entendeu pessoal? Onde o pessoal bota as barracas de guarda-sóis. Então a água já está vindo aqui para cima. Quando ela está alta mesmo, ela chega a bater aqui no calçadão do pessoal que faz caminhada. E se levar em consideração também pessoal, levar em consideração também que... Oi? Você filmou também. Você filmei? Sim. Filmei o primeiro. Cadê? Daqui a pouco eu te mostro. Entendeu pessoal? Vem um guri aqui que está fazendo o salto mortal ali na água. Lá vai o próximo lá, ó. Se errar o salto, meter a cabeça na pedra, acabou. Tchau. Lá vai outro. Então pessoal, se levar em consideração também como eu estava dizendo, o mar nesse instante está alto, então quer dizer que tubarão está vindo aqui para perto, certo? Porque já tem tubarão nessa área. E assim mesmo o pessoal continua arriscando a vida e tomando banho. Porque por falta de aviso não é que tem muita placa aí indicando. Lá na frente onde tem aquelas ondas, aquelas espumazinhas lá na frente, ali é onde tem os arrecifes. Então já está cobrindo os arrecifes e está passando para cá. O peixe grande que estiver, ele vem para a beira, atrás de alimento. E o mar ainda está totalmente cheio, ainda está enchendo a amarela. Olha pessoal, como já está avançando. Quando está cheio mesmo, chega a jogar um pouco de água lá na pista. Aí no carro, sobrando o pessoal caminha. Bora, bora! Estou filmando, bora! Pessoal, aqui é a Praia de Boa Viagem. Cidade de Recife, Pernambuco. O tempo está um pouco nublado. Ontem teve a super lua, mas a lua atraiu todo mundo aqui em Recife. Não apareceu de jeito nenhum. O tempo hoje está um pouco aberto, mas vamos ver se a lua aparece hoje. Não apareceu só daqui a 40 anos. Certo. Ah! Ah!